Nem sempre o caminho da magia é as mil maravilhas E por mais que eu chegue aqui e tenha essa expressão de beleza Às vezes eu me dou muito mal Fica comigo aqui que eu vou te falar, contar uma história sobre esse assunto em particular E também falar um pouquinho sobre como eu trabalho Olá, meu nome é Lino Denani, eu sou magra e metrista já há mais de 10 anos E faz uns tempos aí eu abri um trabalho público Eu tenho atendimentos particulares que eu faço com as pessoas Se você quiser saber mais, é só me adicionar nesse WhatsApp aqui e perguntar a respeito disso Que eu vou te contar tudo e como eu posso te ajudar Mas eu tenho visto ultimamente que muitas pessoas ficam curiosas a respeito de como é esse trabalho O que eu faço para as coisas acontecerem Principalmente porque eu tenho um linguajar muito parecido com o de vocês Muito tranquilo, eu não fico usando aquelas metonímias, aqueles nomes diferentes Aquelas coisas todas Eu trago a linguagem de uma forma muito mais simples E também eu geralmente deixo de fazer uma série de coisas que é esperado que magos façam Como por exemplo, fazer ritos complicados Usar sistemas em particular como o Goethe, a Teremo, alguma coisa assim E eu opto por coisas muito mais simples E também, eu também sou conhecido por fazer testes públicos Então às vezes eu abro uns vídeos aqui falando Olha, quem aí trabalha com magia de destruição, por favor, me ataca Vamos fazer um acordo aí para vocês me atacarem Para eu ver até onde eu consigo e essas coisas todas Enfim, eu sou um pouco diferente do que vocês esperam que um mago seja Eu sou ateu, enfim Tem uma série de questões aí que são diferentes E isso acaba levantando um monte de questionamentos de vocês Por conta disso, eu resolvi fazer um videozinho contando uma história De um trabalho que eu fiz que deu muito ruim E também usar isso para explicar mais ou menos como é que funciona o meu atendimento Ou melhor, o meu rito Que é aquilo que eu faço às sextas-feiras Vocês já devem ter ouvido, né? Sexta-feira de madrugada é meu dia de rito De atendimento público, beleza? Então, fica comigo e vamos nessa viagem aí ao trabalho Lembrando que, se você está esperando que eu te ensine a fazer alguma coisa na prática aqui Não é esse o caminho, tá? Eu não vou ensinar isso Não dá para ensinar essas coisas online Mesmo tendo cursos de magia O curso que eu tenho é de teoria da magia Que está lá no meu site, no dn.com Eu tenho práticas ritualísticas Que eu ensino sim a prática de se fazer um ritual Mas ainda assim ele é muito mais teórico do que incisivo Eu não vou te ensinar, por exemplo, como o Bardom faz no livro dele Te dando caminhos para cá e para cá Esse tipo de coisa eu só faço no curso presencial, beleza? Porque assim eu tenho como controlar E como saber que você está indo exatamente para os meandros que eu quero te levar Para você não se confundir, por exemplo, com energias do fogo, né? Você sabe o que é uma energia do fogo? Provavelmente não Talvez você até tenha alguma coisa na sua cabeça Que te lembre a energia do fogo Mas talvez essa coisa não seja aquilo que eu falo que é Energia do fogo, tá? Do fuego, tá bom? Então, agora sim Com os disclaimers dados Vamos para o vídeo Bom, em primeiro lugar, né? Vou contar um pouquinho para vocês a respeito deste atendimento em particular Esse atendimento foi um atendimento teste que eu fiz com uma pessoa Muito tempo atrás Eu vou resguardar os nomes, claro E os detalhes que são oriundos do trabalho Porque não é meu interesse expor ninguém Também porque seria um pouco de antiético, né? Mas como é um fundamento um pouco mais para aprendizado, né? Eu vou então contar isso Omitindo, claro, todos os dados relevantes da pessoa, beleza? Ou das pessoas envolvidas, beleza? Lembrando que eu provavelmente sempre vou me referir a ela Mas é porque é a pessoa, né? E não porque é uma mulher, tá bom? Então, o caso foi o seguinte Há muito tempo atrás eu fui contratado, então, por uma pessoa Que estava cuidando dos interesses entre duas tribos indígenas Era uma tribo que se separou, na verdade Então você tinha lá uma grande tribo da etnia X E essa tribo se separou em dois grandes grupos, beleza? Por causa de modernização, por causa de uma dissociabilização com os homens brancos Uma série de questões que não vem ao caso aqui Dentro desse problema todo Uma pessoa que estava influenciada, envolvida, na verdade, nessa situação Me procurou pedindo ajuda Porque ela estava sendo... Ela estava percebendo que várias coisas esquisitas estavam acontecendo com ela E ela veio mais pra mim, na verdade, em título de curiosidade Em título de precaução, por assim dizer Então ela falou pra mim Olha, está acontecendo tal coisa E tenho visto tal coisa na minha vida Será que dá pra você dar uma olhada? E eu falei Tá bom, vamos lá Eu vou dar uma olhada nisso Como funciona meu atendimento, meu rito nesse sentido? Esse é um rito que eu chamo de rito de caçada É um nome completamente meu Vocês não precisam se preocupar com isso É um nome que eu uso pra fins didáticos E pra eu conseguir me organizar na hora de fazer meus relatórios Porque todos os atendimentos que eu faço Tem um relatório Não só que eu envio pra pessoa Mas que eu guardo comigo Pra que se tiver uma segunda sessão Segundo atendimento Daqui a dois anos Eu tenho registrado o que já foi feito Como essa pessoa age Essas coisas todas Pra me facilitar Então eu cunhei alguns nomes Pra facilitar o meu acesso A essas informações que eu mesmo uso Então esse foi um rito de caçada O rito de caçada o que que é? Basicamente A pessoa entra com uma reclamação De que ela está sendo atacada Por exemplo, por alguém E eu vou atrás desse ataque Pra ver se ele configura realmente um ataque Ou pra ver se é coisa da cabeça Eu vou caçar a energia que está sendo jogada Nessa pessoa E essa energia pode ser por um ente metafísico Que a gente vai chamar de espírito Ou um demônio Ou um anjo Essas coisas todas Ou por um ente encarnado Por uma pessoa Um feiticeiro Ou outro mago Ou alguma coisa assim Tá? Como que eu faço Essa caçada? Alguns de vocês viram O vídeo sobre projeção astral Que eu fiz Em uma live Que eu vou deixar linkada Aqui pra você Tá? Numa live sobre projeção astral Onde eu falo mais ou menos A respeito de projeção astral E eu tô levantando esse spoiler Pra dizer pra você Que o que eu faço Não é projeção astral Beleza? Eu faço o que a gente vai chamar No hermetismo De projeção de consciência Ou ainda De projeção De mente Eu não vou dar aqui detalhes Pra vocês Porque realmente Eu não quero que vocês Tentem fazer isso Porque isso demanda Tempo e dedicação Lembrando que Como eu falo lá no começo Eu tenho 10 anos De trabalho Hermetista E pra aquelas pessoas Que acham que eu faço isso Por arrogância Ou por apelo à autoridade É na verdade Mais pra vocês Compreenderem Que vocês Não podem tentar Fazer o que eu faço Agora Porque eu já tenho 10 anos de experiência Se você quiser chegar Onde eu tô Estuda 10 anos É por isso que eu falo Que eu tenho 10 anos De experiência Não é apelo à autoridade Arrogança Nem nada disso Mas Vamos lá Pra minha Técnica Pra minha questão De projeção de consciência Pra vocês entenderem O hermetismo Ele vai trabalhar muito Com a história Do todo é mente O universo é mental Então os exercícios Práticos da magia hermetista Vão trabalhar com Fortalecimento de mente Basicamente Cada linha De hermetismo Sim, existem várias Linhas diferentes Cada linha Vai trabalhar esse fortalecimento Da mente De uma forma Particular Pra ficar muito fácil Pra vocês O hermetismo Bardoneano Ou aquele que o Franz Bardon Traz nos seus livros No caminho do adepto Tá exatamente Trazendo uma forma De você trabalhar Sua mente Pra que você Fortaleça A escola Da onde eu vim E que eu trouxe Para o GOM Ela trabalha De uma outra forma Pra gente Magia é conhecimento Conhecimento muda a vida Como tá lá na minha vinheta E isso quer dizer que Pra nós fortalecermos a mente Uma das coisas Que nós temos que fazer É o aprendizado Teórico Das coisas Leitura Pensamento crítico Dialética Uma série de coisas aí Mais Uma série De exercícios Práticos Que vão se assemelhar Aos exercícios do Bardone Com algumas diferenças Que eu não vou abordar Depois de muito tempo Você vai galgando Certos degraus Dentro dessa Sistemática mágica Que vai acabar Te dando Prerrogativas energéticas E de expansão De mente Pra você fazer Esse tipo De exercício Que é basicamente Você projetar Sua mente Pra um lugar Essa projeção Em geral Acontece com você Caçando A pessoa A partir Da âncora Que ela te dá E essa âncora Acontece nos meus Atendimentos Ou seja A pessoa Quando ela Me solicita um atendimento Eu sempre falo Olha eu não faço nada Nenhum rito Mesmo agora Na época de pandemia Que eu atendo A distância Eu não faço nenhum tipo De rito Sem um atendimento Antes Esse atendimento É basicamente Uma conversa Que eu tenho Com a pessoa Via Hoje em dia WhatsApp vídeo Eu ligo um vídeo Do WhatsApp E a gente bate Um papo ali Ao longo desse vídeo Além de eu fazer Certos Certos testes energéticos Com a pessoa Ali olhando pra ela E isso aí Tem a ver Muito com o MTC Com medicina tradicional chinesa Que é ver A cor dos olhos Micro expressões faciais O jeito que ela se comporta A cor da pele Textura Suor Oleosidade Uma série de coisas Que a gente vai observar Também tem a ver Com testes energéticos Eu vou tentar Observar Questões energéticas A partir dali Usando a imagem dela Por isso que pra mim É importante Além de toda essa questão Da MTC Esta imagem dela Vai ser a minha âncora E é exatamente por isso Que eu não pergunto nomes Para as pessoas Eu não quero Ah Lino Atende minha mãe Tudo bem Eu atendo E é isso Eu não pergunto nome Data de nascimento Essas coisas Tanto que pra mim É irrelevante O que acontece Quando eu vou fazer Essa projeção de mente Eu uso essa âncora Que a pessoa me deu Da sua imagem E busco o fio de conexão Lembrando que Quando ela estava aqui Na minha frente Conversando Eu já testei energia Eu já peguei Eu já peguei Uma assinatura energética Digamos assim Então caçá-la É muito fácil Eu sigo Essa fumaça energética Essa assinatura de energia Até o covil Da pessoa A partir desse momento Eu consigo buscar Qualquer outra ligação Que ela tem Boas Ou ruins Então eu consigo Buscar por exemplo Você aí E a partir de você Achar sua mãe Seu pai A partir das percepções Que você vai me dar Ao longo do atendimento Olha Lino Ah eu quero que você ajude Minha mãe E aí eu vou ver Quanto você ama Essa sua mãe Quanto você tem De relação com ela Para achar exatamente O fio Que eu vou ser levado Até essa pessoa Por isso que geralmente Eu consigo atender Outros agregados Sem necessariamente Ter muitas informações A respeito Esse mesmo mecanismo Eu uso então Para caçar Os espíritos Ou outras questões Que estão ali Então eu vou ver Os fios Ou os pontos ali Que estão com energias Que não são necessariamente Boas para essa pessoa Dentro desse quesito Que foi abordado Por mim Porque eu não Não abranjo conceitos Para mim A magia E o atendimento Ele é específico Nino É isso E eu vou procurar isso Beleza Eu não procuro Ah Nino Me faz feliz Não sei o que é felicidade Para você Então não dá para fazer isso Então a gente vai Aos pouquinhos Mas Nesse caso aí Do atendimento Em particular A pessoa me procurou E ela falou Está acontecendo coisas estranhas Elevantes De tal e tal forma E eu fui Falar para ela Então eu vou até você De você eu vou Para essa pessoa Que na verdade Era a mãe Da pessoa Que estava conversando Comigo E aí a partir daí Eu vou caçar E ver o que está acontecendo Acontece que Nessa caçada Uma coisa muito interessante Aconteceu Helo energético estabelecido Encontrei a pessoa Em questão Aí é hora De eu caçar O que está acontecendo Um problema Na verdade Veio antes disso Quando eu encontrei A pessoa que me procurou E fui fazer Esse primeiro elo Eu vi que Essa pessoa Em questão O alvo Estava num lugar Muito denso Isso para cada um Vai ter uma Forma imagética De aparecer Uma forma simbólica Eu não vou discutir aqui Mas Para mim Estava tão densa E a diferença de energia Era tão forte Que eu não conseguia Me aproximar da pessoa É para esses momentos Por exemplo Que eu uso o álcool Porque o álcool Me dá uma turbinada Para baixo De uma forma Muito rápida Então eu consigo Chegar lá Mais fácil O que eu fiz? Parei o rito E bebi um vinho Aqui tem uma questão Muito interessante Porque você pode usar De quimiognose Para uma série de coisas No meu caso Em particular Eu usei para me densificar Isso quer dizer Mais ou menos Que eu tenho que usar O álcool Para me manter denso O suficiente Mas não o suficiente Para que eu fique bêbado Porque a minha consciência Não pode estar alterada Eu estou trabalhando Ali E eu não posso ter Ideias que sejam Corrompidas Pela minha falta De acessos normais Aos meus neurônios Que são Acometidos Por álcool O uso de drogas Entorpecentes DMT Ayahuasca Essas coisas todas Eu prefiro o vinho Só para me densificar Parei o rito Tomei um vinho Voltei para o rito Meu rito Ele é feito de uma forma Bem tranquila E bem bacana Eu faço ele deitado Na minha cama Voltei para a cama Fiz tudo o que eu faço Normalmente Construção de um círculo De proteção Banimento Parará Neutralizei Me densifiquei Para caramba Que é onde eu queria chegar E aí eu voltei Para essa pessoa Quando eu cheguei lá Eu ainda não estava No estado que eu precisava Para chegar na pessoa Mas estava Com um pouquinho de luta Eu chegaria lá E foi o que eu fiz Cheguei Na hora que lá estava Eu vi que essa pessoa Estava conectada A uma outra pessoa Que era um senhor Velho já Carcomido Eu não consegui ver Muitas feições Mas eu tinha certeza Que ele era muito velho E aí eu falei Bom, essa pessoa Deve estar sofrendo tudo isso Exatamente porque Ela está muito densa E com esse velho Atrapalhando os processos E aí eu peguei Na mão dela E comecei a puxar ela Tudo aqui Claro, simbolicamente Esse puxar Quer dizer tirar ela Dessa densificação Essas coisas todas Comecei a tirar ela Dessa estado Que ela estava Nesse momento Que eu comecei a puxar O senhor lá O velho Ele começou a interagir comigo Me puxando também E aí eu comecei A fazer força Eu fazia força Para um lado O velho fazia força Para o outro E a pessoa estava No meio Acontece que Em algum momento Eu consegui Vencer a força Do velho E tirar essa pessoa Só que aconteceu Uma espécie De efeito catapulta Eu me senti muito Pica-pau Nesse momento Sabe? Quando você vai Brigando Um puxa de um lado O outro puxa do outro E fica nessa briga E aí um lado solta Para o outro Foi exatamente O que aconteceu comigo E nesse voo Que eu fiz Nessa soltura Que eu fiz Eu larguei a pessoa E continuei voando Alguém me puxava muito Já não era mais Só o impulso Eu estava sendo puxado E aí eu caí Exatamente na tribo de índio E como é que eu sei? Porque eu descrevi Essa tribo depois Para a pessoa Que me contratou E eu descrevi Com certa riqueza De detalhes Eu não descrevo assim Ah, é uma tribo Feita de pau a pique Não, né? Eu falei Olha, essa tribo Tinha uma configuração X Era perto de um Y E assim Assado e frito e cozido Aí a pessoa falou Nossa Era A tribo que está atacando É assim E aí eu falei Caraca Eu fui para lá Mas calma Eu estava indo Quando eu comecei a ir Eu comecei a sentir Meu corpo ir perdendo energia Eu estava começando a Tipo Meu ciclo de proteção Tinha indo para o cascalho Tinha morrido ali E eu estava perdendo Muita energia E aí eu fui Até o centro dessa tribo E parei numa fogueira Não dentro da fogueira Mas parei Nenhuma fogueira Ali nos arredores E quando eu parei Nessa fogueira Eu vi na minha frente O pajé da tribo Um senhor muito velho Que não era o mesmo senhor lá Muito velho E que ele estava Todo coberto de sangue Ou seja Ele estava Usando uma magia Eu não sei se ele realmente fez isso Mas foi a alegoria Que me apresentou Coberto de sangue O que me representava Que ele estava com uma faixa Muito densa de energia E ele estava Passando pelo meu corpo E eu completamente fraco Completamente esgotado Eu juro para vocês Que quando eu levantei E tropecei Na hora que eu levantei Que você dá aquela falhada Com o joelho Eu falei Cara Eu estou muito em perigo Eu vou morrer E eu nesse dia Fiquei com medo De voltar a dormir Porque já era de madrugada Eu faço meus ritos à noite E eu não conheço A magia indígena De forma tão Intensa Tão Tão Não tenho tanta Tanta Verdade No conhecimento Da magia indígena A ponto de saber O que esse cara ia fazer Eu estava completamente Desprotegido E aí Eu liguei Para o círculo de mestres Da Ogon Na verdade Isso que eu acho muito bacana De você ser um mago Que pertence a uma ordem Ou de um mago Que faz parte Desse que eu chamo De mundo mágico Que é quando você é um mago Reconhecido por outros magos Porque você sempre tem Amigos a quem recorrer Na hora Eram três da manhã Eu peguei o celular Tremendo Eu não conseguia digitar direito E gravei um áudio Para o círculo Para o grupo Que a gente tem Do círculo de mestres Da Ogon E falei Gente tem alguém acordado Eu estou precisando de ajuda E aí prontamente Um dos mestres Me atendeu O Tiago E ele Falou Nino o que está rolando Eu contei a história Para ele E na hora Ele interferiu Fez lá os paranauê dele Para primeiro Me ajudar A construir novamente Um círculo de proteção E segundo Para fazer um banimento Comigo Para tirar toda essa Conexão Que estava acontecendo Depois disso Eu voltei a dormir E foi muito legal Deu tudo certo Eu não sei Na verdade O que veio a acontecer Porque como era título De experiência Eu depois entrei em contato Com a pessoa Falei mais ou menos O que aconteceu Eu falei Olha Eu tirei uma pessoa De lá Mas Eu não sei O que está acontecendo Eu não consigo Está muito além Das minhas capacidades Se você quiser Eu vou precisar Chamar um círculo De magos Que aí Entrar Os mestres da Ogon Ou algum agregado Tipo a Ingrid Por exemplo Do Rio de Janeiro Para a gente peitar isso Mas eu acho Dar uma olhada No tempo Ver como é que vai acontecer Para ver se esses sintomas Vão diminuindo E depois a gente ver O que fazer Resultado O velho que estava lá embaixo Era o cacique da tribo mesmo Era na verdade O pajé da tribo Defensora Que realmente Já tinha falado Para essa pessoa Que estava lá no abismo Que eu tirei Que ela estava sendo Ajudada por ele Então Na verdade Quando o cacique Ou o pajé estava puxando Lá para dentro do buraco Eu estava tirando Ela do buraco E eu estava tirando Ela da proteção Desse cara Ao mesmo tempo Do outro lado Realmente era o pajé E eu sei isso Porque eu descrevi Essas pessoas Para quem me contratou Agora A grande questão é O pajé estava ali Protegendo a pessoa E estava fazendo O trabalho dele Só que ele estava Protegendo essa pessoa Com uma energia muito densa Que não é típica Da pessoa Que estava sendo protegida E isso estava causando Efeitos colaterais Nela E isso acontece Com bastante frequência É por isso que a gente faz Um atendimento maior Conversa com a pessoa Para saber exatamente Que tipo de egrégora A gente vai usar Não é qualquer coisa E qualquer Servidor que você cria Que pode fazer Aliás É esse exato Quesito Que faz muitas vezes As pessoas irem procurar A ajuda em terreiro De umbanda Sair de lá E ter a vida descambada De repente É porque Muitas vezes Não é porque o terreiro Está fazendo mal Ele está fazendo legal Está tentando te ajudar Só que ele está tentando Te ajudar Ou com uma energia Que não é uma energia Comum sua Então isso te desbalanceia Ou você está tão desbalanceada Que na hora que ele te balanceia Você sente Falta da energia Que estava desbalanceada em você É uma espécie de Sabe quando você para o cigarro Ou quando você para de um vício E você tem um efeito colateral Muito forte É muitas vezes Isso que acontece Nesse fato em particular Depois a pessoa ficou bem E nunca mais teve Nenhum tipo de problema Com ela Nem com o filho Que foram as pessoas Que me procuraram Não teve mais problema Nunca mais me procuraram Inclusive está todo mundo bem Eu não acabei com os ataques Mas eu acho que os ataques Acabaram sendo parados Por esse pajé De alguma forma Mas sem ele Se intercalar tanto Com a pessoa Enfim Foi tudo Deu certo Antes da gente terminar Esse vídeo Que já está meio longo Eu queria falar um negócio Para vocês Essa é a minha forma De trabalhar Com magia E eu estou contando Para vocês Porque eu tenho visto Que tem muita gente curiosa Para saber Qual que é meu processo Se eu não evoco Demon Se eu não trabalho Com espíritos Se eu não faço X Se eu não faço Y Porque na verdade Está todo mundo Meio preso Ao mundo comum O que eu chamo De esotélico Que é o mundo comum Que permeia o mundo mágico E todo mundo Como não tem muita informação Do mundo mágico Acaba tomando isso Como verdade E não deixa de ser Mas ela é só uma fração É um fractal da verdade Ela não é a verdade inteira Existem várias outras formas De se trabalhar Como por exemplo O Carlos Gressler Que é da mesma ordem que eu Talvez tivesse uma outra abordagem O Diogo O Tiago Que me ajudou Talvez tivessem Outras abordagens Algumas pessoas usando Exatamente metafísicos Outras não Eu para alguns casos uso Para outros não Esse eu não quis usar Porque eu achei Que não era relevante Achei que eu conseguia Acabei me dando mal Mas na maioria Dos outros trabalhos Eu não uso E me dou bem O que eu quero Que vocês entendam aqui É que O mago Ele usa a magia Como ferramenta Então é mais ou menos Como um carpinteiro Para fazer um banco Ele pode usar um serrote Mas pode usar Uma serra tico-tico Ou pode não usar nada disso E fazer um banco rústico Que ele vai quebrar Na marcha dada Tudo depende Do efeito Que você espera E mais do que isso Da perspicácia Que você tem No manuseio Da ferramenta Eu não gosto De usar entes metafísicos Porque eu acho Que isso atrapalha eles Eu imagino Que eles são como eu Que tem uma vida própria Que fazem coisas relativas A sua vida E ficar chamando Essas pessoas À torta e à direita Pode ser que Os atrapalhe A não ser que você Tenha um trabalho Onde exista um acordo Prefixado Digamos assim De trabalho mútuo Constante Como é o caso Da Umbanda Do Candomblé Da Kimbanda Do Kibai Essas coisas todas aí Como eu não estou Com esse contrato Os meus amigos Me ajudam Quando eu acho Que faz sentido E eles também Então eu faço o máximo Para usá-los o mínimo Eu tenho essa questão De fazer o máximo Para atrapalhar o mínimo E eu sigo isso também No mundo espiritual Até porque Se eu fizer merda Eu prefiro que a culpa Seja minha E que eu não compartilhe Essa culpa com ninguém Bom, eu acho que Eu consegui contar Uma historinha Para vocês aí É mais ou menos assim Que eu trabalho Claro que Cada trabalho Tem uma expertise E cada trabalho Precisa de um trabalho Diferente Cada problema Precisa de uma solução Diferente E para cada solução Você vai achar um caminho Mas o que eu quero Que vocês entendam aqui É que existem sim magos Que são presos A um único sistema Isso não é ruim Tipo goetos Por exemplo E existem magos Que não são presos A um único sistema Como por exemplo Caos Caotes Caotes Eles estudam vários sistemas E usam aqueles Que mais o favorecem Assim como eu Quanto hermetista Eu estudei vários sistemas Sei fazer uma evocação De goete a salomônica A luciferiana Não entrei O patchwork Sei fazer patchwork Também Fui dar uma lida Esses dias Porque tem me perguntado Muito sobre patchwork E eu vi que patchwork É uma espécie de goete Simplificada Mas depois a gente Entra nesse assunto Num outro vídeo Que aí eu vou trazer Direitinho pra vocês De qualquer forma Sei fazer uma ginocchiana Sei fazer uma série de coisas E eu uso aquela Que eu me sinto Mais à vontade Pra aquele determinado caso Muitas vezes Não é nenhum desses É um sistema meu Que também não tem Nenhum problema Você criar o seu Assim como os caotes E os magos mais modernos fazem Beleza? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu comentário E suas dúvidas aqui Pra de repente A gente fazer um outro vídeo Um vídeo parte 2 Ou alguma coisa assim Se inscreva no vídeo Compartilhe O vídeo por aí Se você gostou Muitão Torne-se um demonino oficial Sendo membro do canal Porque você vai ter Um montão de desconto Inclusive Desconto no Ocupo Taria E depois a gente fala sobre isso Beleza? Espero que vocês tenham Uma ótima vida Que sejam pessoas melhores Que vocês foram até agora Tchau 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 Tchau